Malandra a mente Vai se ver por aí Ai safada Na hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Malandra a mente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandra a mente Descarado carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandra a mente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Ai safada Mas a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Ai safada É hora de levar madeirada A menina meteu o pé pra casa Mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí 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 Vai se ver por aí